Salve, salve família! Hoje estamos todos reunidos para mais uma missão do bem. Vamos fazer uma ação do bem lá pelo lado de Bom Jesus do Galho. Também tem córrego novo, porque foram cidades que foram atingidas pelas chuvas nesses últimos dias, né? Essa parceria nossa, ela vem também, né gente, para poder não ajudar somente o Citoque, mas unindo forças, podemos também ajudar, né, no momento, as pessoas vítimas das chuvas. Literalmente, nós vamos aquecer os corações das pessoas que precisam, porque vamos doar cobertores e cestas básicas. Porque você, Grupo Citoque Super Vale, juntos formamos uma corrente do bem. Família, chegamos então em Bom Jesus do Galho. Estamos aqui no CRAS e a gente está tendo a grata satisfação, né Elza, de conhecer a Solange Rodrigues, que é assistente social aqui da casa. Qual é o trabalho que o CRAS realiza aqui na cidade de Bom Jesus do Galho? Então, o CRAS, ele é a porta de entrada dos SUAS. Aqui em Bom Jesus, nós atendemos todos os tipos de proteção que é preconizado pela lei e também sustentado pelos SUAS. Qual o número de pessoas que são cadastradas, né, aqui no CRAS, né, que são beneficiadas por vocês? São 3 mil, mas acompanhando sistematicamente, hoje são um total de mil, 1.300 famílias. Nós vimos através dessas questões todas as chuvas aí e a gente queria saber de você qual que é o número dessas pessoas que ficaram desalojadas, desabrigadas. Os números parciais que nós conseguimos fazer o levantamento até hoje foram de 56 famílias desalojadas e 15 desabrigadas. Agora, falando nisso, você falou então que tem também o recanto dos idosos aqui na cidade de Bom Jesus do Galho, não é isso? Isso, nós contamos com o recanto, né, ele é uma instituição de longa permanência para idosos. Detectamos que existem pessoas necessitadas lá no recanto. O que o Super Vale e o Grupo Citoque vai fazer? Fazer, mas uma doação é isso. Então vamos lá, porque tem mais material para ser doado, tem mais colchão e tem mais cesta básica. Família, estamos aqui agora no recanto dos idosos, ainda em Bom Jesus do Galho. Quanto tempo existe essa casa, esse lugar mágico que cuida dos idosos aqui da região? Então, a gente já tem bastante tempo. A casa é de agosto de 1936. Queremos registrar que aqui estão ficando cobertores para os 37 internos, os idosos que já moram aqui. Então a gente fica muito feliz, porque como dissemos, literalmente o Super Vale e o Grupo Citoque veio esquentar o coração de quem precisa. Agora vamos para a Córrego Novo fazer mais doação, porque aqui assim precisou, Super Vale ajudou. Chegamos então na nossa última etapa dessa missão do bem, que é levar ajuda até as pessoas que precisam. Estamos em Córrego Novo, trouxemos cestas básicas, porque aqui também é uma região muito afetada pelas chuvas. Quem vamos escalar para identificar essas famílias que não receberam essa ajuda? Ninguém melhor, né Elza? Que o próprio distribuidor do Super Vale aqui na região, aqui na cidade, que é o Carlos, e conhece a cidade de cima e embaixo. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Carlos, qual vai ser a sua estratégia para que cada cesta básica dessa chegue à família necessitada? Eu, por ser nascido aqui nessa cidade, eu conheço cada pessoa, então vai ser entregue com o maior capricho e com aquelas realmente que necessitam. E você, que ajuda comprando o Super Vale, vai ter a oportunidade de acompanhar tudo pelas nossas redes sociais, onde vamos prestar conta e mostrar todo o trabalho que chega até quem precisa. Porque é assim, aqui é assim. Precisou? Super Vale ajudou. Super Vale ajudou.